Oração poderosa de São Jorge contra os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado. Meus queridos irmãos, deixem seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 a São Jorge Guerreiro contra os inimigos, invejas e mal-olhado, que a bênção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja protegido contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde, toda a seta maligna cairá por terra agora e São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas de todo o inimigo visível e invisível, eu creio, como diz no Salmo 91, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro, neste momento São Jorge Guerreiro quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos, ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e especialmente faça agora seu pedido a São São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade, afasta Senhor da minha vida toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu, a inveja corrói dia e noite para ter o que é meu, afasta meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir, quebra meu São Jorge os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo, faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares, para que o rancor dos nossos inimigos invejosos não penetrem nossas vidas, São Jorge cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e do meu mal olhado, São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção, diante do mal que se propaga no ar, teu livramento, diante da doença, seja a nossa cura, diante da dor, seja nosso conforto, que todo o mal, que tudo o que vier contra a minha vida, seja desfeito, toda inveja, toda inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal olhado, guie meus passos, meu São Jorge e me proteja, me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis, a inveja e o mal olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares, eu creio na poderosa intercessão de São Jorge guerreiro, eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal, armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge, que todo o mal-olhado seja quebrado agora, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, com a cruz de Cristo serei defendido, em nome do Pai, com a cruz de Cristo serei protegido, em nome do Filho, com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, em nome do Espírito Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado, nós te amamos e sabemos que tu nos amas, ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de teu Filho amado, Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa, para que Deus me livre de todos os inimigos visíveis e invisíveis, que tem me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do seu poder para quebrar todas as ciladas do inimigo na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas. Livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários, e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível, que São Jorge Guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento. Na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Eu agora rezo com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge Guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal-olhado. que a bênção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. que eu seja protegido contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde. Toda a seta maligna cairá por terra agora e São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas de todo o inimigo visível e invisível. Eu creio, como diz o Salmo 91, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro. Neste momento, São Jorge Guerreiro quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos. Ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e especialmente faça agora seu pedido a São Jorge. Daí-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Afasta, Senhor, da minha vida toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu. A inveja corrói dia e noite para ter o que é meu. Afasta, meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir. Quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo. Faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas. São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal-olhado. São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção. Diante do mal que se propaga no ar, teu livramento. Diante da doença, seja a nossa cura. Diante da dor, seja nosso conforto. Que todo o mal, que tudo o que vier contra a minha vida, seja desfeito. Toda inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal-olhado, guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja. Me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis. A inveja e o mal-olhado que querem prejudicar a mim e meus familiares. Eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge. Que todo o mal-olhado seja quebrado agora. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Com a cruz de Cristo serei defendido em nome do Pai. Com a cruz de Cristo serei protegido em nome do Filho. Com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado em nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja ao vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado. nós te amamos e sabemos que tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de teu filho amado, Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na Remissão dos Pecados, na Ressurreição da Carne, na Vida Eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém! Oração Poderosa de São Jorge contra os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado. Meus queridos irmãos, deixem seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa para que Deus me livre de todos os inimigos visíveis e invisíveis que têm me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do Seu poder para quebrar todas as ciladas do inimigo na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas, livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível, que São Jorge guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Eu agora rezo com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal olhado, que a benção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja protegido contra toda investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde, toda a seta maligna cairá por terra agora, e São Jorge guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas, de todo inimigo visível e invisível, eu creio, como diz o Salmo 91, caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge guerreiro, neste momento, São Jorge guerreiro, quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos, ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e especialmente, faça agora seu pedido a São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade, afasta, Senhor, da minha vida, toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio, para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu, a inveja corrói dia e noite para ter o que é meu, afasta, meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir, quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo, faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares, para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas, São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal olhado, São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção, diante do mal que se propaga no ar, teu livramento, diante da doença, seja a nossa cura, diante da dor, seja nosso conforto, que todo mal, que tudo que vier contra minha vida, seja desfeito, toda inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal olhado, guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja, me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis, a inveja e o mal olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares, eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal, armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado e divino protegendo-me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos que a força de Deus onipotente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador por intercessão de São Jorge Guerreiro expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis inveja e mal olhado espíritos imundos todas as presenças que me perturbam que me abandonem imediatamente e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge que todo mal olhado seja quebrado agora Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou São São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado com a cruz de Cristo serei defendido em nome do Pai com a cruz de Cristo serei protegido em nome do filho com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis inveja e mal olhado em nome do Espírito Santo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pai obrigado pela libertação contra os inimigos que tenhamos somente pensamentos amorosos bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado nós te amamos e sabemos que tu nos amas ajuda nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de teu filho amado Jesus Cristo glorioso São Jorge em nome de Deus estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas defendendo-me com sua força e com a sua grandeza e que debaixo das patas de seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna com o poder de Deus de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo Amém Rezo esta oração poderosa para que Deus me livre de todos os inimigos visíveis e invisíveis que tem me atormentado me deixando desanimado fraco cheio de falsas enfermidades Senhor eu preciso do seu poder para quebrar todas as ciladas do inimigo na minha vida ó Senhor vinde em meu auxílio socorrei-me fechem os olhos malignos emudeçam as bocas maldosas afaste os inimigos visíveis e invisíveis fujam os maus pensamentos e energias negativas livrai-me ó meu Deus dos meus inimigos defendei-me dos meus adversários e livrai-me dos que praticam o mal meu Deus poderoso ouve o meu clamor porque vós é o Senhor dos exércitos sois o Deus do impossível que São Jorge Guerreiro meu intercessor poderoso venha lutar por mim com justiça contra aqueles que querem me derrubar no meu trabalho no meu casamento na vida dos meus filhos na minha vida financeira na minha saúde física e emocional psicológica e afetiva ó São Jorge meu guerreiro invencível na fé em Deus que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis eu agora rezo com toda força do meu coração para pedir proteção a São Jorge Guerreiro contra os inimigos invejas e mal olhado que a benção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu seja protegido contra toda investida do inimigo todas as ciladas toda seta da inveja contra minha vida financeira profissional contra minha vida sentimental contra minha vida familiar contra minha saúde toda seta maligna cairá por terra agora e São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas de todo inimigo visível invisível eu creio como diz no salmo 91 caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro neste momento São Jorge Guerreiro quebra todo mal na minha vida que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos ajudai-me a superar todo o desânimo tristeza e especialmente faça agora seu pedido a São Jorge dai-me coragem e esperança fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade afasta senhor da minha vida toda falsa amizade que se infiltra no meu convívio para desejar tudo o que eu tenho tudo o que é meu a inveja corrói dia e noite para ter o que é meu afasta meu São Jorge estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir quebra meu São Jorge os inimigos que desejam mal para meu esposo minha esposa que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas São Jorge cuida do meu relacionamento do meu trabalho dos meus negócios da minha família para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis da inveja e mal olhado São Jorge diante do mal que não vejo peço tua proteção diante do mal que se propaga no ar teu livramento diante da doença seja nossa cura diante da dor seja nosso conforto que todo mal que tudo que vier contra minha vida seja desfeito toda inveja infiltração do inimigo olho gordo e mal olhado guie meus passos meu São Jorge me proteja me blinda com teu poder e me proteja contra os inimigos visíveis e invisíveis a inveja e o mal olhado que querem prejudicar a mim e meus familiares eu creio na poderosa intercessão de São Jorge guerreiro eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem tendo mãos não me peguem tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo meu corpo não alcançarão facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça a virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado e divino protegendo me em todas as minhas dores e aflições e Deus com sua divina misericórdia e grande poder seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos que a força de Deus onipotente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo salvador por intercessão de São Jorge guerreiro expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis inveja e mal olhado espíritos imundos todas as presenças que me perturbam que me abandonem imediatamente e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge que todo mal olhado seja quebrado agora Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado Deus me remiu Deus me criou Deus me livre de quem para mim com o mal olhou, São Jorge quebre o mal olhado e me cubra com seu manto sagrado, com a cruz de Cristo serei defendido, em nome do Pai, com a cruz de Cristo serei protegido, em nome do Filho, com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal olhado, em nome do Espírito Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado, nós te amamos e sabemos que tu nos amas, ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados, pelas maravilhosas palavras de teu Filho amado, Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém! Oração Poderosa de São Jorge, contra os inimigos, visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado. Meus queridos irmãos, deixem seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa, para que Deus me livre de todos os inimigos, visíveis e invisíveis, que têm me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do Seu poder para quebrar todas as ciladas do inimigo na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas. Livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível. Que São Jorge Guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança. Afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Eu agora rezo com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge Guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal-olhado. Que a bênção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu seja protegido contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde. Toda a seta maligna cairá por terra agora. E São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas, de todo o inimigo visível e invisível. Eu creio, como diz o Salmo 91, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro. Neste momento, São Jorge Guerreiro, quebra todo o mal na minha vida. Que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos. Ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e, especialmente, faça agora seu pedido a São Jorge. Daí-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Afasta, Senhor, da minha vida, toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu. A inveja corrói dia e noite para ter o que é meu. Afasta, meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir. Quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo. Faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares, para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas. São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal-olhado. São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção. Diante do mal que se propaga no ar, teu livramento. Diante da doença, seja a nossa cura. Diante da dor, seja nosso conforto. Que todo o mal, que tudo que vier contra a minha vida, seja desfeito. Toda inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal-olhado. Guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja. Me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis. A inveja e o mal-olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares. Eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge. Que todo o mal-olhado seja quebrado agora. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Com a cruz de Cristo serei defendido em nome do Pai. Com a cruz de Cristo serei protegido em nome do Filho. Com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado. em nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos. Que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em Tua providência nos tem dado. Nós Te amamos e sabemos que Tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa, para que Deus me livre de todos os inimigos, visíveis e invisíveis, que têm me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do Seu poder, para quebrar todas as ciladas do inimigo, na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas, livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários, e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível, que São Jorge Guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto, a esperança e confiança, afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Eu agora rezo com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge Guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal-olhado, que a bênção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja protegido contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde, toda a seta maligna cairá por terra agora, e São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas, de todo inimigo visível e invisível. Eu creio, como diz o Salmo 91, caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro. Neste momento São Jorge Guerreiro quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos. Ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e especialmente, faça agora seu pedido a São Jorge. Daí-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, e auxiliai-me nesta necessidade. Afasta, Senhor, da minha vida, toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio, para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu, a inveja corrói dia e noite para ter o que é meu. Afasta, meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir. Quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo. Faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares, para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas. São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal olhado. São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção, diante do mal que se propaga no ar, teu livramento, diante da doença, seja a nossa cura, diante da dor, seja nosso conforto, que todo o mal, que tudo que vier contra a minha vida, seja desfeito, toda a inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal olhado. Guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja. Me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis, a inveja e o mal olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares. Eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge. Que todo o mal-olhado seja quebrado agora. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou. São Jorge quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Com a cruz de Cristo serei defendido, em nome do Pai. Com a cruz de Cristo serei protegido, em nome do Filho. Com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado. Em nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em Tua providência nos tem dado. Nós Te amamos e sabemos que Tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa, para que Deus me livre de todos os inimigos, visíveis e invisíveis, que têm me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do Seu poder, para quebrar todas as ciladas do inimigo, na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas, livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários, e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível, que São Jorge Guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva, ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto, a esperança e confiança, afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis, eu agora rezo, com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge Guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal-olhado, que a bênção de Deus, seja derramada sobre mim, e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja protegido, contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde, toda a seta maligna, cairá por terra agora, e São Jorge Guerreiro, me protegerá, com as suas armas poderosas, de todo o inimigo visível e invisível, eu creio, como diz o Salmo 91, caia um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas, tu não serás atingido, estou coberto com o manto sagrado, e divino de São Jorge Guerreiro, neste momento, São Jorge Guerreiro, quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível, ou invisível, terá força para atrapalhar, meus planos, ajudai-me a superar, todo o desânimo, tristeza, e especialmente, faça agora, seu pedido a São Jorge, dar-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, e auxiliai-me nesta necessidade, afasta, Senhor, da minha vida, toda a falsa amizade, que se infiltra no meu convívio, para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu, a inveja corrói dia e noite, para ter o que é meu, afasta, meu São Jorge, essas pessoas maléficas e maldosas, que são influenciadas pelo mal, e que são capazes de qualquer coisa, para me destruir, quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal, para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos, para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo, faz um círculo divino, ao meu redor e de meus familiares, para que o rancor dos invejosos, não penetre em nossas vidas, São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal olhado, São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção, diante do mal que se propaga no ar, teu livramento, diante da doença, seja a nossa cura, diante da dor, seja nosso conforto, que todo o mal, que tudo que vier contra a minha vida, seja desfeito, toda a inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal olhado, guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja, me blinda com o teu poder e me proteja, contra os inimigos, visíveis e invisíveis, a inveja e o mal olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares, eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro, eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos, eles possam me fazer mal, armas de fogo, meu corpo não alcançarão, facas e lanças, se quebrarão, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão, sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge, que todo o mal-olhado seja quebrado agora, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal olhou, São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado, com a cruz de Cristo serei defendido, em nome do Pai, com a cruz de Cristo serei protegido, em nome do Filho, com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, em nome do Espírito Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em Tua providência nos tem dado, nós Te amamos e sabemos que Tu nos amas, ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de Teu Filho amado, Jesus Cristo, glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a Vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Amém! Rezo esta oração poderosa, para que Deus me livre de todos os inimigos visíveis e invisíveis, que têm me atormentado, me deixando desanimado, fraco, cheio de falsas enfermidades. Senhor, eu preciso do Seu poder, para quebrar todas as ciladas do inimigo na minha vida. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me, fechem os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, afaste os inimigos visíveis e invisíveis, fujam os maus pensamentos e energias negativas, livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários, e livrai-me dos que praticam o mal. Meu Deus poderoso, ouve o meu clamor, porque vós é o Senhor dos exércitos, sois o Deus do impossível, que São Jorge Guerreiro, meu intercessor poderoso, venha lutar por mim com justiça, contra aqueles que querem me derrubar, no meu trabalho, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha saúde física e emocional, psicológica e afetiva. Ó São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, afaste de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Eu agora rezo com toda a força do meu coração, para pedir proteção a São Jorge Guerreiro, contra os inimigos, invejas e mal-olhado, que a bênção de Deus seja derramada sobre mim e meus familiares, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu seja protegido contra toda a investida do inimigo, todas as ciladas, toda a seta da inveja, contra a minha vida financeira, profissional, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida familiar, contra a minha saúde, toda a seta maligna cairá por terra agora, e São Jorge Guerreiro me protegerá com as suas armas poderosas, de todo inimigo visível e invisível. Eu creio, como diz no Salmo 91, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou coberto com o manto sagrado e divino de São Jorge Guerreiro. neste momento São Jorge Guerreiro quebra todo o mal na minha vida, que nenhum inimigo visível ou invisível terá força para atrapalhar meus planos. Ajudai-me a superar todo o desânimo, tristeza e especialmente, faça agora seu pedido a São Jorge. Daí-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Afasta, Senhor, da minha vida, toda a falsa amizade que se infiltra no meu convívio para desejar tudo o que eu tenho, tudo o que é meu. A inveja corrói dia e noite para ter o que é meu. Afasta, meu São Jorge, estas pessoas maléficas e maldosas que são influenciadas pelo mal e que são capazes de qualquer coisa para me destruir. Quebra, meu São Jorge, os inimigos que desejam mal para meu esposo, minha esposa, que querem influenciar meus filhos para o caminho do mal, que sejam encaminhados aos pés da cruz de Cristo. Faz um círculo divino ao meu redor e de meus familiares para que o rancor dos invejosos não penetre em nossas vidas. São Jorge, cuida do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha família, para que sejam protegidos contra qualquer investida dos inimigos visíveis e invisíveis, da inveja e mal-olhado. São Jorge, diante do mal que não vejo, peço tua proteção. diante do mal que se propaga no ar, teu livramento, diante da doença, seja a nossa cura, diante da dor, seja nosso conforto. Que todo o mal, que tudo que vier contra a minha vida, seja desfeito, toda a inveja, infiltração do inimigo, olho gordo e mal-olhado, guie meus passos, meu São Jorge, e me proteja. Me blinda com o teu poder e me proteja contra os inimigos, visíveis e invisíveis, a inveja e o mal-olhado, que querem prejudicar a mim e meus familiares. Eu creio na poderosa intercessão de São Jorge Guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. A Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Que a força de Deus onipotente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, por intercessão de São Jorge Guerreiro, expulse todos os inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, e sejam acorrentados pelas armas poderosas de São Jorge. Que todo o mal-olhado seja quebrado agora. Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Deus me remiu, Deus me criou, Deus me livre de quem para mim com o mal-olhou. São Jorge, quebre o mal-olhado e me cubra com seu manto sagrado. Com a cruz de Cristo serei defendido, em nome do Pai. Com a cruz de Cristo serei protegido, em nome do Filho. Com a cruz de Cristo serei livre dos inimigos visíveis e invisíveis, inveja e mal-olhado, em nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, obrigado pela libertação contra os inimigos, que tenhamos somente pensamentos amorosos, bondosos e aceitemos prontamente tudo aquilo que em tua providência nos tem dado. Nós te amamos e sabemos que tu nos amas. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais o amor à medida que nos somos iluminados pelas maravilhosas palavras de teu filho amado Jesus Cristo. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, com o poder de Deus, de Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Amém!